A câmera localizada dentro da peixaria flagra o momento do crime. Repare no homem que está de camisa amarela. Ele já chega com a arma na mão e aponta para a mulher. Os dois discutem e começa a confusão no estabelecimento. A mulher é baleada. Outras pessoas que estavam no local tentam conter o suspeito, mas um dos homens também é atingido. O caso aconteceu no bairro Portinho. Segundo as investigações, o suspeito de ter cometido o crime é o ex-namorado da mulher que foi baleada. Os feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Central de Emergência. O atirador conseguiu fugir, mas está sendo procurado pelos agentes de segurança pública. Dados do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro apontam que entre os meses de janeiro a novembro de 2022 foram registradas 167 tentativas de homicídios nos municípios da região dos Lagos. Cabo Frio lidera o número de casos com quase 36% das tentativas de assassinatos. 60 ocorrências foram registradas e estão sendo investigadas pela Polícia Civil da cidade. 60 ocorrências foram registradas pela Polícia Civil da cidade.